Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e, neste vídeo, apresentarei o cálculo do valor numérico de uma expressão algébrica. Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Para ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Aqui nós temos essa expressão algébrica que corresponde a uma fração na qual o numerador é 3a mais 2 e o denominador é 2b mais 1. A gente quer saber o valor dessa expressão algébrica se a for igual a 4 quintos e b for igual a 1 quarto. Então, vamos lá! Eu vou trabalhar, primeiramente, com o numerador. O numerador desta fração é 3a mais 2. Para calcular o valor numérico do numerador, em vez de a, vamos usar 4 quintos. Lembre-se que quando o número está do lado da letra, existe ali uma multiplicação. Então, isso aqui é o mesmo que 3 vezes o valor do A, que no caso é 4 quintos. Então, temos aqui 3 vezes 4 quintos mais 2. Para multiplicar 3 vezes 4 quintos, você pode fazer assim. 3 vezes 4 é 12, então, você vai ficar com 12 quintos. Então, 3 vezes 4 quintos é 12 quintos. Eu escrevi bem aqui, eu ainda vou adicionar mais 2. Agora, devemos calcular 12 quintos mais 2. Se você quiser, você pode imaginar que temos aqui um denominador 1, pois todo o número dividido por 1 é ele mesmo. 2 dividido por 1 é igual a 2. Para adicionar agora essas duas frações, a gente pode fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui um traço grande de fração, tá? E vou começar fazendo assim, 5 vezes 1 é igual a 5. Eu escrevo bem aqui. 12 vezes 1 é igual a 12. Eu vou escrever bem aqui. Mais 5 vezes 2, que é 10. Aqui está. Eu vou agora repetir o denominador, que é 5. E o numerador 12 mais 10, que dá 22. Pronto. O valor numérico do numerador é 22 quintos. Agora, a gente vai trabalhar aqui com o denominador. No denominador, nós temos o quê? 2B mais 1. Aqui está. 2B é 2 vezes o valor do B. Então, é 2 vezes 1 quarto. Depois de realizar essa multiplicação, ainda vamos adicionar uma unidade. Aqui está. Para multiplicar um número inteiro por uma fração, basta multiplicar esse número inteiro pelo numerador da fração. Então, 2 vezes 1 quarto será igual a 2 quartos. Pois 2 vezes 1 é 2. Aqui está. E esse 4 eu apenas repeti. E ainda devo adicionar mais 1. Vamos em frente. Perceba que 2 quartos é uma fração que pode ser simplificada. Nós podemos dividir tanto o numerador quanto o denominador desta fração aqui por 2. 2 dividido por 2 é igual a 1. E 4 dividido por 2 é igual a 2. A gente pode até dizer que 2 quartos e 1 meio são frações equivalentes. E eu ainda devo adicionar mais 1. A gente pode colocar um denominadorzinho aqui igual a 1 e realizar a adição de frações. Acompanhe. Eu vou colocar aqui um traço de fração. E vamos lá. 2 vezes 1 é 2. Eu escrevo bem aqui. 1 vezes 1 é 1. Eu escrevo bem aqui e vou somar com quanto? 2 vezes 1 que é 2. Aqui está. Eu agora vou repetir o denominador que é 2. E aqui em cima no numerador temos 1 mais 2 que é igual a 3. Então o denominador é igual a 3 meios. E o numerador é igual a 22 quintos. Logo, para calcular o valor numérico desta expressão algébrica para A igual a 4 quintos e B igual a 1 quarto, nós podemos fazer o seguinte. Como nós vimos 3A mais 2, quando A vale 4 quintos, é uma expressão que corresponde a 22 quintos. Então 3A mais 2 é igual a 22 quintos. Eu escrevi bem aqui. E o denominador, que é 2B mais 1, como nós vimos aqui, é igual a 3 meios. Aqui está. Então o que nós temos aqui é uma fração na qual o numerador é uma fração, 22 quintos, e o denominador é outra fração, 3 meios. Toda fração corresponde a uma divisão. Então temos aqui uma divisão de uma fração por outra fração. A gente repete a primeira fração, que no caso é 22 quintos, aqui está, e multiplica pelo inverso da outra fração. 3 meios, quando eu inverto, vira 2 terços. Seguindo em frente, para multiplicar essas frações aqui, é muito simples, basta multiplicar em cima e multiplicar embaixo. Por exemplo, 2 vezes 22 é igual a 44, aqui está, e 3 vezes 5 é igual a 15, aqui está. Logo, o valor de 3A mais 2 sobre 2B mais 1 para A igual a 4 quintos e B igual a 1 quarto é 44 quinze avos. Se este vídeo te ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, se você já souber lidar com números inteiros, eu sugiro que você calcule o valor numérico desta expressão algébrica aqui, para x igual a menos 1 e y igual a menos 3. Se você conseguir resolver, deixe um comentário com a sua resposta, eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!